Maranhão Quarenta Escutou direitinho Olha aqui, vote Camarão e Brandão Vem comigo Vote Camarão e Brandão Quarenta Vote Camarão e Brandão É quarenta Vote Camarão e Brandão Quarenta Escutou direitinho Olha aqui, vote Camarão e Brandão Meu convidado, você Quarenta na cabeça O melhor para o Maranhão É Brandão e Camarão Dia 2 de outubro É quarenta neles Quarenta